Fala aí galera do YouTube, seja bem-vindo ao meu canal, beleza? Aí canal Murilo Carlos Então né galera Eu tô fazendo esse vídeo aqui né Me desculpa nem por eu não fazer vídeos aí pro canal né Que aí galera né Eu tô aqui doente aqui né Com meu nariz aqui tudo entupido galera Tô doente aqui, beleza? A cabeça aqui tá doendo aqui pra porra Não tinha ainda, eu tava bonzinho graças a Deus Mas aí de repente aí Comecei a me sentir ruim aí galera E eu peço desculpa aí pra não tá fazendo vídeo pro canal Dizendo aí pra minha mãe né galera Que foi aquele sol que eu Aquele sol aí que eu peguei na parte da manhã Que eu fazia os vídeos Eu acho que ela tá mesmo certa galera Com o sol daqui e dali Não era brincadeira não Mas se eu não der sete né galera Se der sete ainda Ainda né galera Eu faço uns vídeos aí pra vocês aí de tarde aí galera Se der sete né Que do jeito aqui que eu tô aqui O negócio não tá brincadeira não Tô gripado galera Acho que eu tô gripado aí que tá o rei Acho que algum de vocês aí pra fora aí né Entende isso daqui com resfriado A raquinha onde eu moro aqui no interior Te chama mesmo de cor de gripe Catarro Todo jeito Eu peço minha mais sincera desculpa galera Pra não tá fazendo vídeo aí pro canal beleza Peço aí minha mais sincera desculpa aí Então né galera Eu não vou poder fazer aí os vídeos aí na pasta minha pra vocês não Que eu tô doente beleza Mas se der sete de tarde eu faço alguns vídeos aí pra vocês aí beleza Se der sete Vocês podem ver calma pra tá ligado aqui né É porque Onde eu moro aqui né Já tá amanhecendo aqui Minha irmã ali já tá arrumada ali esperando o ônibus do meu ticardinho né Pra sair pra levar ela pro colégio Mas tá ali mais ali pra embarcar ela beleza Se der sete eu faço uns vídeos aí pra vocês aí beleza Então foi galera Até o próximo vídeo Se der sete eu faço alguns vídeos aí pra vocês beleza Eu tô me desculpando aqui galera Que eu tô doente Porque se eu não tiver Vocês já sabem né Fazer um vídeo aí pra vocês aí Eu nem sei se faz color de tarde Eu não vou Eu não vou Do jeito que eu tô aqui O negócio até é sério Então foi galera Fiquem com Deus beleza E desejem sorte aí Que eu fico mais melhor aí beleza Beleza Obrigado.